O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não existe nada. Mas mesmo assim tentaram. Todo jogo. Quando era erro do juiz era complicado. Nunca controlou a tinta. Contra o Neuridon Boys eu tava lá no Independéncia, que foi uma decência que aquele juiz quer fazer. Neuridon Boys, aquele juiz... E quem que ria? Nem sei se você responde a verdade, mas quando o Holt começou aquela sequência de derrota, quem que justificava aquilo? Quem que você imagina que pudesse ser que ele caiu depois? Lúcio, aí fizeram a festa escondido de mim, a Diana Branca, ela fez a festa na sala pro jogador, pro jogador, pro diretor, depois eu moro em festa de mim. Saiu no jornais que você foi pra casa. Eu fui pra casa. Dormi com ela. Não, aí eu fui pra casa. A Ana ficou, eu te escantei nessa hora. Não, a Ana tava com uma. Dormi com a taça. Não, eu fui pra casa. Eu esqueci o nome dela. O nome da Ana celebrava, né? Você tá doido. Aí, eu peguei e pensei, vou pra casa, pelo Lúcio. Quando eu cavava pra festa, pra fazer as duas vezes. O cara era ali em casa. Queria ter que guardado em algum lugar. Queria ser na sede. Ou segurança. Falei, manda, manda... Oh, César! Oh, César! Aí, chegou a taça. Cheio de segurança. O saco do atleta, você ia ter sacão. Com o toalho, em volta, eu tiro. Gosto de tirar a taça? Eu vou pra ser vendendo. Caralho, isso é nosso. É verdade. Eu conquistei... Ih, Bialuzonki. Cês são imagínicos. Cês pensou no preto? Imagina, Bialuzonki. É. Tem um negócio no YouTube, que é importante entrar. Parece Bagdad sendo atacado. É impressionante. É de tempo todo. Parece Bagdad. Isso porque cês chegou na hora, antes do jogo. Mas eu cheguei no Mineranda, 5 horas atrás. Nunca vi tanto foguete na minha vida. Desde 5 horas da tarde. Eu não tô entendendo. O cara derrubou. De cima, lá. Lá. Você viu assim? Impressionante. Era uma tacada. Era ataque aí. Eu vi. Aí... Aí... O... O que passou do Pedro da Foca? Tu passou? Passou. Era a imagem nossa. Nós íamos processar ele. Depois o cara me ligou quando processou. A imagem nossa. De dentro do ônibus. Os bastidores, senhor. Aí... Aí... Aí tava eu e ela. Aí meus meninos me ligaram. Eu tenho três filhos. Homens. Né? Um é médico, outro é advogado, outro é formando. O pai, nós vamos lá na sala ter a festa. Falei, pô, a festa. E eu tô com ela. Aí... E eu falo assim. Ah, então você tá correndo. Não. 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 Eu fico assim. Fecha do caralho. Eu tô indo é pra aí. Chegaram os três. Chegaram os três pra namorar. É, né? E ela dormiu comigo. E eu tenho 40 fotos. Ia pegar a TV na taça, aquele triloginho que contém, você vê? Não é que eles acabaram, que os negócios da ciência, eu falei, ah, que era um parado.